TV Nikkei MS, Apoio Cultural, Nipo Assiste Saúde, Grupo Shiraishi, Elos Materiais de Construção, NSA, Empreendimentos Imobiliários e Restaurante Doutor Shio. Bom dia, hoje em dia, muito obrigada. Este programa é para os nikkeis do nosso país, muito obrigada. Bom dia, começa agora TV Nikkei MS, o seu programa de todos os domingos, que é dedicado à comunidade japonesa de Campo Grande e de Mato Grosso do Sul. No programa de hoje, vamos acompanhar a mobilização da ADV na comunidade Aero Rancho, no dia da criança. Vamos ver também a escola de língua japonesa, Shionko, promoveu uma aula de como se faz o bentô. E o Círculo Católico Estrela da Manhã prestou homenagem à Nossa Senhora Aparecida, patroeira do Brasil. TV Nikkei MS está no ar. Toma, Toma! E o Círculo Católico Estrela da Manhã 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 Imobiliários tem um recado para você que investe no crescente mercado imobiliário de Campo Grande e região. São duas ótimas ofertas. A primeira são dois terrenos com 1.096 metros quadrados no Chácara Cachoeira, próximo aos autos da Avenida Afonso Pena. E outro de 1.000 metros quadrados no Nasa Parque. Está interessado? Ligue agora mesmo para os nossos corretores no telefone 4009-2555 ou no 9985-3516. Este celular também atende pelo WhatsApp. NSA Empreendimentos Imobiliários, o seu melhor negócio em imóveis. O que é especial para você? Para a Luísa, especial é estar perto dela, perto de casa. Para o Beto, é ter agilidade sem perder qualidade. Especial para a Dona Irene, é carinho, conforto, atenção. Por isso, o Laboratório Bioclínico tem sempre uma unidade especial para você. São 39 anos de tecnologia e precisão nos resultados. Afinal, para o bioclínico, especial mesmo é você. No dia 12 de outubro, a Associação Dignidade e Vida ofereceu cachorro-quente, sorvetes, doces e distribuiu brinquedos à população do bairro Aero Rancho. Criada há mais de 15 anos, a ADV continua realizando um trabalho social de extrema importância para a comunidade. Crianças acompanhadas pelos pais ou responsáveis foram para receber seu presente no dia da criança. O presidente Altair Felício falou das parcerias com empresas privadas na realização do evento. Felizmente, mais um ano nós estamos conseguindo realizar esse evento de distribuição para as crianças. E contamos com a ajuda de várias empresas, vários parceiros, como tem nos ajudado há mais de 10 anos. E com toda dificuldade, graças a Deus, estamos conseguindo fazer mais esse evento. Agradecemos também à TVNK pelo apoio, pela cobertura do evento. As crianças tiveram oportunidade de assistir um show de mágicas com o conhecido Tabajara. É, não tem coisa melhor do que criança, né? Quem não gosta de criança, não gosta de nada. E criança, o que é? Futuro do mundo, Brasil, tudo, né? E é um prazer, o meu cameraman, meu amigo de muitas datas, né? Aí você vai fazer um show, como eu abro show às vezes de duplas, né? 30 mil pessoas, não sei o que. Aí eu, por exemplo, fui na PAI e aqui é o melhor show do mundo. Primeiro, não tem cachê, não tem coisa nenhuma. A gente vem e a gente fica feliz, né? É um prazer imenso. Contando com uma equipe de voluntários, o grupo disponibiliza o videoquê para as crianças cantarem. E aqui eu beneficio as crianças, né? Porque tem criança que não tem brinquedo, não tem nada. E a DV está aqui para isso, sempre mandando produtos para a gente também, para a gente estar distribuindo. A gente está lá no Caiobá e a associação alcança o Caiobá 1, Caiobá 2, Tiradentes, alcança toda a região aqui do bairro. E eles fazem um projeto muito bonito aqui. A gente gosta muito de vir aqui, trouxe a nossa neném. E a gente está sempre aqui para estar ajudando também, para o que precisar. O fundador da entidade, Ricardo Cô de Tibana, falou sobre as ações em datas especiais. Apesar da crise, nós somos bem abençoados, que nós temos muitos parceiros. Nós temos a ajuda dos parceiros, dos voluntários, das pessoas que nos ajudam. E graças a Deus a gente consegue proporcionar diversão e uma boa comida para as crianças, né? Com bolo, com sorvete, com salada de fruta, brinquedos e kits de doces ainda para a criançada. Uma das mais atuantes voluntárias da ADV é a irmã Fátima. É gratificante o projeto porque a gente chega a atender muitas famílias que não têm condições de ter alimentação adequada. E tudo aquilo que hoje em dia é desperdício para nós serve de alimentação para muitas famílias. que têm necessidade de um alimento rico em vitaminas, a questão da verdura, das frutas. E até pessoas que muitas vezes são acamadas, que não têm condição de comprar uma verdura e uma fruta. Nós ajudamos essas pessoas a terem o alimento adequado também. Sensibilizado pela falta de apoio governamental, o vereador Edson Shimabukuro tem prestado ajuda à comunidade. Aqui se vê que você doar, você também participa e com alegria da felicidade das criançadas. Isso aí todo ano a gente faz e agora nós vamos nos preparar para o Natal. Apesar dessa crise, mas os voluntários, mas os patrocinadores da ADV sempre estão dispostos. E isso dá um pouquinho de alegria para as crianças carentes daqui da parte do aerorancho. A Escola de Língua Japonesa da Associação Nipo Brasileira ensina como se faz o bentô aos seus alunos. A TVNQMS esteve lá e mostra para vocês. Lembrando que temos o apoio cultural de Elos Materiais de Construção e NSA Empreendimentos Imobiliários. Dozo! Elos, porque a sua obra não pode parar. Só a Elos tem entrega expressa. Em até duas horas o seu pedido está no seu endereço. Materiais do básico ao acabamento. Qualidade no atendimento. Vendas no atacado e varejo. E também pelo site. Agora em dois endereços. Ceará com Pernambuco e nova loja em frente ao Ceasa. Elos, materiais de construção. A NSA Empreendimentos Imobiliários tem um recado para você que investe no crescente mercado imobiliário de Campo Grande e região. São duas ótimas ofertas. A primeira são dois terrenos com 1.096 metros quadrados no Chácara Cachoeira, próximo aos altos da Avenida Afonso Pena. E outro de 1.000 metros quadrados no NASA Parque. Está interessado? Ligue agora mesmo para os nossos corretores no telefone. 4009-2555 ou no 9985-3516. Este celular também atende pelo WhatsApp. NSA Empreendimentos Imobiliários. O seu melhor negócio em imóveis. Música A direção da escola Chionko promoveu mais uma atividade mesclando aula do idioma com a prática da cultura do Japão. O prato sortido, servido de forma individualizada, é muito comum aos japoneses. Contando com o apoio da sensei japonesa Naoko Saga e da diretora da associação Nipo e aluna da escola Maria Cristina Dania, a culinarista Akemi Lin coordenou a preparação do Obentô. O Obentô é uma tradição do Japão, onde as crianças costumam fazer desde o início da escola. E aí, aqui, a escola Chionko, também, com certeza, para manter essa tradição, né? E me convidou, inclusive, para fazer a parte do pouco que eu entendo como que é o onigiri. Foi muito interessante, porque as crianças, todos gostaram muito, para manter essa tradição. O onigiri é um arroz que faz assim na mão, que fica meio triângulo. Acontece que as crianças não tinham prática, né? Mas foi interessante, porque eles gostaram. E saiu de todo quanto tem jeito. Menos o triângulo, que seria o original do onigiri. E eu acho, assim, esse incentivo do professor Hideo, interessante, para poder manter essa tradição, não só com as línguas, mas alguns costumes também, né? O nosso foco, além de ensinar a língua japonesa, a gente tem o foco de ensinar tanto a cultura japonesa, um pouco da culinária, e os alunos acabaram se divertindo bastante. Então, é um pouco de aprendizado junto com brincadeira, e assim a gente vai sempre ganhando bastante aluno e dissipando mais a nossa cultura. No mês passado, foi ensinado o modo de fazer kare, comida à base de tempero da Índia. E desta feita, os alunos pediram para aprender como se faz o obentô. A proposta do Shionko é oportunizar a seus alunos, de forma prática, os costumes e culinárias adotadas no Japão. Bom, no dia 21, agora de novembro, a gente vai estar promovendo um jantar show da Escola de Língua Japonesa Shionko. Esse jantar tem como objetivo, além de unir todos os departamentos aqui da associação, ele vai ter um objetivo de arrecadação de fundos para a gente estar podendo levar os alunos até Ponta Porã para estarem fazendo a prova de proficiência japonesa, que é feita uma vez por ano, no primeiro domingo de dezembro, que vai ser dia 6 de dezembro. Então, eu convido todos vocês a estarem prestigiando esse nosso evento. Vai ser um jantar onde vai ter show de músicas com pessoas cantando, apresentações de niten, apresentação de taekô, teremos apresentação de dança dos alunos da Escola Shionko, danças tradicionais japonesas e agora todos vocês. É isso aí, obrigado. O Círculo Católico Estrela da Manhã prestou homenagem à Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. TVNK mostra para vocês. Lembrando que temos o apoio cultural de Laboratório Bioclínico e Restaurante do Toshio. Dozo! O que é especial para você? Para a Luísa, o especial é estar perto dela, perto de casa. Para o Beto, é ter agilidade sem perder qualidade. Especial para a Dona Irene, é carinho, conforto, atenção. Por isso, o Laboratório Bioclínico tem sempre uma unidade especial para você. São 39 anos de tecnologia e precisão nos resultados. Afinal, para o Bioclínico, o especial mesmo é você. Agora o restaurante Dona Maria está de endereço novo. Desde 1995, estivemos na rua Ernesto Geisel. Obrigado às senhoras e senhores clientes que nos deram a honra de sua presença nesses 20 anos. Agora nós mudamos para um local mais arejado e confortável. Tudo para melhor atendê-los. Com um espaço mais amplo, estamos com o maior número de variedades. Além do espaço Kids para a diversão da criançada. Venha nos visitar. O novo endereço fica na rua 14 de julho, 3472. Logo após a Feira Central, do lado direito. E as novidades não param por aqui. Estamos com o delivery. Atendendo pedidos para festas e casamentos. Deixando sua comemoração ainda mais saborosa. O telefone do restaurante é 3321-0305. 3321-0305. Estamos lhe aguardando. Com uma celebração eucarística, através do padre José Soares da Silva, vigário-geral da Igreja Santo Antônio, o Círculo Católico Estrela da Manhã comemorou a passagem do dia de Nossa Senhora Aparecida em agradecimento às proteções recebidas de Nossa Senhora, o movimento circulista rezou um terço junto à comunidade japonesa. A glória e a glória e a glória de Nossa Senhora Amém. O diretor Jorge Ishikawa apresentou um exemplar do livro de memórias do Monsenhor Domingos Nakamura, colocando à venda pela equipe financeira. O Monsenhor Nakamura foi um dos grandes incentivadores da criação do Círculo Católico Estrela da Manhã. O livro está à disposição de quem quiser ajudar na beatificação do Monsenhor Domingos Chorashi Nakamura, cujo valor é R$ 25,00. E esta importância irá ajudar nesta nossa missão, que é a beatificação do Monsenhor Nakamura. E estamos aqui no Círculo Católico com 60 exemplares à disposição da comunidade. É uma história rica sobre a vida desse Monsenhor. O ex-presidente João Taíra, sempre dedicado e atuante, falou à TVNK sobre a data comemorativa. Oh, meus amigos, minhas amigas, é muito importante essa celebração, porque o que a Nossa Senhora fez e faz, não ela, através dela, ela pediu para Jesus Cristo que transformasse a água em vinho numa festa. Imagina você, se a gente pedir para ela que recupere uma doença, uma desarmonia em casa. Isso é mais importante do que transformar. Portanto, eu peço a todos que, na dificuldade, rezem, que ela interceda pela gente, para que o milagre aconteça, não ela, através do seu filho. O celebrante, Padre José Soares, falou à nossa reportagem. Celebrar este dia hoje, consagrado, particularmente, e com a devoção que temos, trazemos em nosso coração, junto à sempre bem-aventurada Virgem, sob o título de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, é celebrar aquilo que, com a palavra própria do seu divino Filho, nos agrega, nos reúne, nos alegra, e nos faz também sempre mais agraciados por esta mesma bondade, o amor de Deus, manifestado através desta simplicidade própria, que, como Maria, humilde, ela, na generosidade, aceitou, tornando-se verdadeiramente, com o chamado feito do anúncio do anjo, tornando-se verdadeiramente Mãe de Deus, Nossa Mãe, Mãe da Igreja. Solicitando a participação da comunidade Nikkei, o presidente Lício Oshiro aproveitou para divulgar os trabalhos do Círculo Católico Estrela da Manhã. Hoje é um dia muito especial para nós, do Círculo Católico Estrela da Manhã, e em comemoração ao dia da Nossa Senhora Aparecida, a nossa padroeira do Brasil. Então, nós celebramos esta missa especial, e convidamos o padre José Soares, que, de bom grado, ele nos atendeu, e agradecemos muito a ele, e a todos os nossos amigos, e a população que aqui veio nos prestigiar. Então, desde já, nós estamos convidando as pessoas que, se quiserem, no caso, conhecer, não, venham conhecer a nossa sede aqui, sabe? Para nós é muito importante que vocês participem, conheçam um pouquinho da história do Círculo Católico Estrela da Manhã. TV NQMS chegou ao fim. Agradecemos a sua companhia. Até o próximo domingo, 9 horas da manhã, aqui na TV Imaculada Conceição. E com reprise, aqui mesmo, na segunda-feira, às 21 horas. Sayonara! TV NQMS, apoio cultural, Nipo Assiste Saúde, Grupo Shiraishi, Elos Materiais de Construção, NSA, Empreendimentos Imobiliários, e Restaurante Doutor Shio.